Tem novidade aqui na TVT. Estreia na segunda-feira, às 10 da noite, o programa Crônica de América. É um programa semanal de uma hora, com reportagens, entrevistas e debates, conduzido por Victor Hugo Morales, jornalista uruguaio que vive na Argentina. O Crônica de América vai abordar o panorama político, social, cultural e econômico da América Latina a partir de fatos da semana, em diferentes países da região. As reportagens sobre o Brasil serão produzidas pela nossa equipe, aqui da TVT. Dá só uma olhada. Os países em que ainda governam movimentos populares como Bolívia e Equador têm, em Argentina e Brasil, um espelho que adelanta. Tudo o que acontece à América Latina nos acontece a todos. Com uma produção dedicada a discutir as transformações no continente latino-americano. Não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dor. Não perca! Segunda, às 10 da noite. Não vou escobrar minha vida. Crônica de América, aqui na TVT. Crônica de América, aqui na TVT. Crônica de América, aqui na TVT.